Mas aí algum gênio que trabalha no estádio resolveu colocar uma canção. Contigo, Peru. Essa música faz qualquer peruano chorar. É uma declaração de amor da torcida para a seleção. É tipo um segundo hino. Aí bateu o orgulho nacional. Unidos na costa, unidos na serra, unidos na selva, contigo, Peru. Unidos na costa, unidos na serra, unidos na serra. Unido na costa, unidos na selva, contigo, peruano. Eu quero te dar minha vida, e quando eu morrer, me unir na terra, contigo, Peru. Boa viagem, vizinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.